Se o contexto de uma pandemia mundial e uma edição totalmente virtual não são elementos suficientes para a Feira do Livro de Porto Alegre deste ano ser completamente diferente, então acrescente aí o fato histórico da 66ª edição do evento contar com seu primeiro patrono negro. Ele é o escritor, pesquisador e professor Jefferson Tenório, autor de romances premiados como Beijo na Parede e Estela Sem Deus e do recém-lançado O Avesso da Pele. E o Jefferson conta para nós como está sendo essa experiência. Tenho a Feira como um espaço muito afetivo de encontros, de lugares, de discussões, e nunca passou pela minha cabeça que um dia eu seria o patrono da Feira. Isso era uma coisa impensável. Nem quando eu fiz as críticas à própria Feira isso não era para mim algo assim, ah, um dia eu vou ser patrono. Realmente não passava pela minha cabeça isso. Então eu fiquei muito comovido, surpreso também e feliz ao mesmo tempo. Jefferson nasceu no Rio de Janeiro e desde os 13 anos de idade mora em Porto Alegre. E essa relação estabelecida com a cidade também se apresenta na sua literatura, que é contemporânea e inovadora, como pretende ser essa edição da Feira do Livro. Essa nova visão que se tem, que é uma visão com uma curadoria da Lutomé, uma curadoria que pensa nas mesas, pensa na discussão, está atenta também ao que está acontecendo. Então não é uma feira alheia à realidade, como se vinha acontecendo em outros anos. Então acho que é uma feira que dialoga muito mais com os seus contemporâneos. E eu acho que é uma mudança que não tem mais volta. Acho que é uma vontade dos organizadores, dos livreiros, da Câmara do Livro, em continuar com esse diálogo, porque é assim que a gente atrai mais leitores também. A Feira do Livro de Porto Alegre de 2020 com certeza tem vários fatores para ser lembrada por muito tempo e terá como patrono alguém que representa a literatura contemporânea nacional em ascensão, a pesquisa desenvolvida na academia, a educação e a formação de novos leitores e a possibilidade de pessoas negras ocuparem todos esses espaços. Eu acho que é uma naturalização da ocupação desses espaços. Eu espero que daqui a alguns anos a gente não precise ler uma manchete dizendo que eu fui o primeiro negro a alguma coisa. Espero que daqui a alguns anos isso não seja mais necessário, porque esses espaços já estarão sendo ocupados de forma natural, sem precisar dessa marcação. Mas enquanto nós formos ainda os primeiros, é necessário que haja essa marcação para que as pessoas prestem atenção e se perguntem por que só agora? Por que só depois de 66 edições nós temos um patrono negro? Esse é o questionamento que a sociedade deve fazer para que a gente possa avançar e compreender o porquê que esses espaços ainda são tão restritos às pessoas negras. Tchau!